salve salve galera aqui quem fala é o Cris trazendo mais um vídeo aí pro canal Dica Master hoje galera tô mostrando aqui pra vocês o Mario Kart 8 Deluxe rodando aqui no emulador e uso né então tô jogando no PC um jogo de Switch aí beleza galera lembrando aí que na descrição do vídeo tem o link de download aí do jogo já com o emulador configuradinho só instalar e aproveitar aí beleza galera é outra coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês que eu não mostrei no vídeo do Zelda porque ia ficar um pouquinho mais longo esse já é mais rápido então vou mostrar aqui pra vocês como configurar o controle a gente vai vir aqui em cima aqui em emulação configure e agora que a gente vai vir em sistema CPU control aqui embaixo tá vendo então aqui é é o controle que a gente vai configurar é coisa simples tá a gente vai vir é clicando aqui e mexendo né deixa eu ver o meu não tá reconhecendo ainda Ah mas o meu tá desligado também né aí não vai reconhecer mesmo né agora eu liguei deixa eu ver o meu já tá já tá configurado já mas caso vocês queiram aí é configurar é muito simples né vocês vão clicando aí aqui é o Deped por exemplo é é o a cruzinha aqui né a gente põe aqui ó e ele vai mostrar o que você tem que apertar beleza 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 é super simples os demais com botões aí também mesma coisa analógico direito analógico esquerdo tá é a sensibilidade tudo isso né então é isso daí é super simples como eu tinha falado aí no jogo do Zelda beleza agora eu vou mostrar um pouquinho aí pra vocês do jogo em si tá galera lembrando aí tá galera lembrando aí tá galera lembrando aí de sempre deixar o like aí sempre deixar o comentário beleza galera é uma outra coisa também pra mim falar pra vocês é que às vezes também você pode estar jogando e do nada fechar mas aí é alguma coisa no emulador ainda que não tá totalmente 100% aí beleza aconteceu algumas vezes aí aconteceu algumas vezes aí aconteceu algumas vezes aí comeu e mas aí é aí é problema do emulador mesmo não vai ser problema aí de você do seu PC em si beleza eu vou inclusive não vou jogar com Zelda não vou jogar com Baby Mario vou jogar com Baby Mario essa moto aqui eu vou jogar com essa moto aqui não vou demorar muito não vou jogar com essa mesmo não vou jogar com essa moto vai ser essa aqui vai ser isso aí mesmo esse aqui ok e agora aqui no mais fácil mesmo que é só pra mostrar aqui pra vocês o jogo né é caso não feche também né e como eu tava falando pra vocês as vezes feche é de resto aí tá rodando de boa aqui com uma taxa de frames aí até que alta né rodando de boa mesmo é um jogo aí tá dá pra jogar até de 4 controlos né 4 players é bem legal eu acho mais legal até jogar com 4 player do que jogar assim pra passar a tela mas é um jogo super divertido né se você não for inscrito aí se inscreve aí no canal também beleza gente pra mim ajudar tá sempre tem acompanha lá o blog tá gente e eu sempre coloco o primeiro jogo na pra depois fazer o jogo lá pra depois fazer o vídeo esse do Mario mesmo acho que já tá lá faz um um mês mais ou menos que saiu eu coloquei lá e eu sempre vou tá colocando o jogo aí na medida que tá saindo aí os jogos de Nintendo Switch tá o próximo que eu vou colocar é o do Pokémon então fique sempre de olho também no blog sempre sai no blog primeiro pra depois sair no YouTube então é isso aí galera eu não vou entender muito aqui no vídeo né só pra mostrar o jogo aí de boa mesmo o jogo né sempre pedindo aí pra deixar aquele like né deixar um comentário aí também quanto mais comentário melhor né que aumentar a visibilidade aí dos vídeos no YouTube né e se você não for inscrito se inscreve que isso é bem importante aí pro canal pro crescimento do canal beleza lembrando mais uma vez também do link do emovador com jogo vai estar na descrição do vídeo ali no meu blog tá lembrando também que eu uso o protetor de vinho vou deixar também aí na descrição aí o link do vídeo né pra quem não sabe baixar aí pelo protetor EZE eu vou deixar na descrição também né o vídeo explicando e qualquer dúvida pode deixar um comentário aí também beleza galera então é isso aí continua com vocês foi o Cris até a próxima valeu e fui E aí